Do ditador Maduro mandando sequestrar a oposição depois que a casa dele caiu e foi mostrado as fraudes, olha isso Que cena lamentável É Patriotas, você irá ver esse vídeo completo e a oposição na rua E o Lully que apareceu bela na Globo tentando defender E vai esperar na justiça tomar o processo e aí vai ter uma decisão que a gente tem que acatar Eu estou convencido que é um processo normal, tranquilo, não tem nada de dar normal, temos uma eleição Para você entender, o Lully falou para a oposição chegar lá e contestar para o processo os mesmos que fraudaram a urna toda Você vai ver esse vídeo completo, Lully, esse besterol e muito mais a partir de agora, vamos lá A manifestação na rua, muita coisa importante hoje e a gente já começa assim Como você vê até o momento, a ata das urnas de Venezuela, cara, mostra o seguinte, olha aí Gonçalves com 68% dos votos e Maduro com apenas 29%, mostrando a fraude medíocre que está naquele país Lembrando que isso aqui está sendo noticiado pela televisão da Venezuela E o povo está na rua lutando pela sua liberdade e chega de fraude, igualzinho aqui no Brasil, né Siga o povo na rua O povo na rua O povo na rua O povo na rua caraca patriotas olha que imagem cara espetacular né cara carro no meio aqui o povo lotado na rua lutando pela sua liberdade cara isso é muito bonito cara isso lembra o brasil né os eventos do bolsonaro apoia bolsonaro nicolas ferreira deixa o like gostei o joinha é muito importante tomar que o brasil não chega a esse patamar cara até medo de ver e olha que imagem surpreendente parece formiguinha é meus amigos e o exército dois capitães do exército tá se juntaram ao povo da venezuela cara lutando clamando chega a ditadura clamando pela liberdade olha e sai se liga e 30 de julho do 2024 nos outros capitães javier e juan carlos nieto quintero membros das promociones batalha de mosquitero e batalha dos pinos nos dirigimos a todo o corpo de generales e almirantes oficiales suboficiales e tropas de las fuerzas armadas nacionales para persuadir los a tomar las decisiones correctas en este momento histórico que vive la patria hoy a punto de entrar en una espiral de violencia y anarquía ya hoy el pueblo está en las calles y está siendo reprimido y hay inclusive jóvenes muriendo por manos de la delincuencia recuerden ustedes señores oficiales que las armas de la república están hechas para defender y no reprimir a nuestro pueblo muy a parte de la situación político partidista e ideológica debemos tener claro lo siguiente uno que la voluntad del pueblo soberano se manifestó y hay evidencia de ellos la comunidad internacional lo respalda y debemos hacerla respetar no hay duda de que tenemos un nuevo presidente y comandante en jefe de las fuerzas armadas dos es urgente y necesario que nosotros los militares seamos los llamados a dirimir el conflicto pues es evidente que en venezuela en este momento no existen poderes públicos independientes para sostener la gobernabilidad sin duda hay que tomar medidas constitucionales no convencionales e ir a una junta de transición temporal con una junta de gobierno cívico militar encabezada por el líder civil que escogió el pueblo soberano y 3 nuestro proceder señores oficiales tropa y su oficiales está amparado primeramente en la decisión del pueblo soberano segundo en los artículos 3 3 3 y 350 de la constitución y tercero en el plan de dios divino por poner fin a esta dura prueba para los venezolanos que dios bendiga venezuela es patriotas y lulli teve a pachorra de falar aonde na globo lixo né ele va a pronunciar sobre ese povo na rua com a cara de pau né olha o que ele falou impressionante ese desgoverno lulli cada tiver dúvida entre oposição ea situação oposição entra com recurso e vai esperar na justiça tomar o processo e aí vai ter uma decisão que a gente tem que acatar eu estou convencido que é um processo normal tranquilo não tem nada normal tem uma eleição teve uma pessoa que disse que tem 55% teve outra pessoa que tem 45% um concorda não entra na justiça a justiça faz o bonde vou traduzir pra você que lula tá bíblica o que ele quis dizer ele falou para a oposição contestar né o resultado e mandar para a editoria dos mesmos conselho eleitoral que fraudou todo o processo eleitoral tipo o brasil o tse pelo amor de deus né lulli pelo amor de deus não dá a cara né e olha aqui pessoal como é que é a ditadura desde lá olha esse vídeo aqui mandando sequestrar a oposição cara aqui no brasil cai avião né facada a gente sabe como é que funciona olha lá maldito 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 é impressionante o método né da esquerdal ao redor do mundo como eles resolvem eles dizem tanto ser a favor da democracia da liberdade de expressão você pode opinar mas quando não é do jeito que eles querem É assim que acontece E o povo na rua lutando pela sua liberdade Que lindo, cara Isso é lindo demais Bom, é isso, pessoal Até o próximo vídeo Deus abençoe a gente Esse comentário aí embaixo Volta a Bolsonaro A gente não pode passar por isso em 2026 Então, tamo junto Até o próximo vídeo e falou